Nós podemos falar da seguinte maneira. Existem dois fatos que você citou. Um é o problema é nosso, da polícia. O outro é o problema das pessoas quererem interferir em áreas que não são competentes. Competentes que eu falo é a questão da competência de legislar. A gente tem atualmente, se eu não me engano, na CF88, artigo 22, se eu não me engano, se não me falha a memória, decide lá sobre a competência do trânsito. E o único que pode legislar sobre o trânsito, o único ente que pode legislar sobre o trânsito, é a União. Então, por isso que o Código de Trânsito é brasileiro. Ele não tem essa questão de, aqui na Paraíba eu uso capacete, lá em Pernambuco eu uso um chapéu de couro. E eu estou falando de forma, até de tom de brincadeira, de uma forma para a gente fazer uma encenação. Então, no Rio Grande do Norte a gente usa uma bandana. Então, isso não existe. Todos, do Oiapoque ao Chuí, todos têm que obedecer à legislação. E a legislação é uníssona. A questão de capacete, ela deve ser, ele deve, a pessoa andar, pilotar uma moto, tem que ter, tem que usufruir do capacete. Então, a competência, a competência do condutor é competência da PM, é competência do DETRAN. Competência do Garupa é competência do município. Então, isso dentro da cidade. Se for, por exemplo, na rodovia estadual, aqui na PB393, por exemplo, competência tanto do condutor quanto do passageiro é da PM. Porque é uma competência que denota do DR. Então, o DR pode fiscalizar a rodovia de uma forma abrangente. Então, nós que temos o convênio com o DR, a partir desse momento, nós também podemos atuar dessa maneira. Então, eu não sei até que ponto acontece. De vez em quando acontece que um vereador, ele quer legislar sobre o município, querem trazer o melhor para o município dele, ele acha que legislar sobre capacete vai trazer uma melhoria para a população local, mas a gente tem que alertar que isso não pode. Isso ele pode até fazer, o projeto de lei, mas quando essa lei for confrontada judicialmente, ela fatalmente vai ser derrubada. Ela é emocional, não é? Exatamente. Ela acaba sendo o vereador que, a casa legislativa, de uma forma geral, que tenta aprovar uma legislação dessa, acaba usurpando, de uma certa forma, a competência da União. Então, isso alguns municípios têm, mas eu desconheço alguma legislação que realmente foi para frente. Eu conheço muitos projetos, muitos vereadores que tentam fazer esse tipo de projeto de lei, mas... É boa vontade. É boa vontade e até por questões de querer, de uma forma geral, melhorar. Ele acha que é um melhoramento ali para a questão de segurança pública e a gente entende e a gente alerta sobre isso. A gente não tem nenhum tipo de competência para seguir esse tipo de legislação. Mas, como eu lhe falei, eu desconheço uma legislação nesse patamar. Eu conheço vários projetos de lei, mas quando chega para ser realmente votado, para ser aprovado, esse projeto tende a cair. É porque, muitas vezes, o cidadão, ele, na ânsia de achar que a pessoa andando sem capacete vai melhorar a segurança pública com relação a furto, roubo, muitas vezes em comércio, esquece que a proteção da vida é mais importante do que a proteção material. E o capacete é justamente para proteger o cidadão com relação às sequelas, com relação até à própria morte. Então, por isso que é muito importante o uso do capacete, não só na cidade, mas em qualquer local. Agora, o senhor falou uma coisa que eu achei. Quer dizer que a competência do Garupa com relação ao capacete recai no município. Isso. A gente não tem competência para fazer a notificação. Se o município quiser, pode fazer essa multa, a notificação. Eu falo multa, mas a notificação? A notificação. Porque a multa já é o processo concluso para que o cidadão pague. Essa competência dentro do município, dentro do município, é competência do... No caso aqui de Cajazeira, é competência da SC Trans. Por isso que a gente não atua nesse segmento. Não me pergunte o porquê disso. Não sei. Porque nós temos uma competência de... O condutor e o município tem a competência do Garupa. Até hoje, eu não entendi. Eu não entendo. Porque eu acho que... Não sei. A vida de A ou a vida de B é mais importante. Não sei. Voltando à questão do resguardar a vida, como você citou. Isso é até uma questão... Entra na segurança pública, mas também entra na questão de saúde. Porque, a partir do momento que a gente libera o uso de capacete, qualquer acidente que tiver, a tendência é que a pessoa tenha algum trauma encefálico. Então, porque o para-choque da moto é a cabeça. Então, isso gera uma série de denotações de custos para o próprio Estado. Questão de segurança pública e a questão também dos ônus. Ônus, que eu falo, financeiros para o próprio Estado. Porque o Estado tem os hospitais de trauma. E, neles, você pode fazer... Qualquer um pode fazer uma pesquisa. Acredito que, entre 50% a 70% de todas as pessoas que são atendidas nesses hospitais de trauma, eles são decorrentes de acidentes de moto. Então, não é viável e não é sensato a gente querer que o Brasil hoje libere o uso de capacete para ir dentro de uma cidade A ou dentro de uma cidade B. Não só pela questão jurídica, mas pela questão, eu diria, até lógica. Lógica dedutiva, vamos dizer assim. Porque, eu liberando qualquer acidente que tenha dentro daquele município, ele vai ocupar um hospital. No caso, por exemplo, no caso aqui de Bom Jesus, ele vai ocupar o hospital de Cajazeiras. E Cajazeiras usa capacete. E aí, vamos supor que Bom Jesus não use. Aí, Bom Jesus usa... A população de Bom Jesus vai ser... Entupir o hospital regional de Cajazeiras. Então, a gente tem que ter essa questão, essa lógica que não é viável. Não é viável a gente liberar o capacete. E as pessoas que são pegas, que são flagradas, melhor dizendo, que não estão usando o capacete, têm a CNH recolhida. Porque é isso que está dizendo no nosso código. Então, qualquer agente de trânsito que flagre e aborde a pessoa, às vezes a gente não consegue abordar. Às vezes passa no sentido contrário, a gente só faz a notificação. Mas, quando a gente aborda esse cidadão que está sem capacete, se ele tiver a CNH, além da notificação, ele vai ter a CNH recolhida. Então, é uma situação que pode gerar até... O nosso código disse que pode gerar até uma suspensão do direito de dirigir. Então, é uma situação que o código, que o legislador, que assim o fez, o nosso Código Brasileiro de Trânsito, entendeu como uma situação muito pertinente e de uma alta complexidade. Então, por isso que ele disse, ele previu que nós, competentes, agentes competentes para fazer esse ato, nós podemos recolher a CNH. Nós devemos, melhor dizendo, recolher a CNH. Então, é uma situação que o legislador entende como grave, o não uso do capacete.